As vezes eu estou em guerra Mas eu tenho que cantar As vezes eu quero ouvir Mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta Só dá vontade de chorar Mas não desisti, vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos, erros e acertos Mas há uma promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor As guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos, erros e acertos Mas há uma promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor As guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Só que eu quero fazer Quem é como o meu Deus? Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Quem é como o meu Deus? Não, não há Se Ele permitiu é porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus? Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Quem é como o meu Deus? Não, não há Se Ele permitiu é porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem me vê cantando não entende a dor As guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Quem me vê cantando não entende a dor As guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa Nada perto do que Deus fará 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 Do que Deus fará